No Canidé em São Paulo, portuguesa e alto esporte no Piauí, Heriberto tabelou bonito, driblou o goleiro e fez um golaço, portuguesa 1 a 0. Heriberto bateu o corner, Tite completou de cabeça, 2 a 0 portuguesa. Agora foi Donizete quem cruzou para Mendonça, olha o Mendonça aí, ele cabeceou e fez, bonito, portuguesa 3 a 0. Mauro mandou na área, Tite fez outra vez de cabeça, portuguesa 4 a 0. Heriberto bate outro corner, põe para funcionar agora a cabeça do João Batista, final, portuguesa 5, alto esporte 0.